A polícia militar apresentou aqui na delegacia um adolescente de 16 anos que teria supostamente abusado sexualmente de uma prima de criação de 7 anos de idade, uma menina de 7 anos. De acordo com o que a gente apurou aqui, pelo relato da vítima, é que o menor teria praticado alguns atos libidinosos com ela, e por isso ele foi apreendido e será apresentado ao promotor de justiça na tarde de hoje, que pode pedir ou não a internação dele. Doutora, qual o grau de parentesco desse adolescente de 16 e essa criança de 7? Eles não têm parentesco consanguíneo, eles foram criados juntos, né? Eles conviviam, mas eles não eram parentes consanguíneos. É importante a gente lembrar também, a senhora disse que há relatos da vítima, a criança chegou, a senhora chegou a conversar com a criança. Isso, a criança narrou a prática de alguns atos libidinosos, diversos da conjunção carnal. Mas atos libidinosos. Então, por isso que ele foi apreendido, né? A princípio, por ato infracional, análogo ao crime de estupe de vulnerável, e ele será apresentado ao promotor, que vai avaliar a gravidade, aí ele pode deixar ele internado ou não. A polícia encontrou alguma prova que comprove esses abusos, doutora? O vestido da vítima, que supostamente o autor teria ejaculado no vestido, mas ele será submetido à perícia ainda. Não foi comprovado que aquele material é esperma e nem que seja do adolescente. Então, primeiro, esse material foi encaminhado à perícia para a confirmação. Mas o que nós confirmamos foram atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Então, vamos lá.